Só que não Não aguento ficar sem você Tô sem rumo, sem você perder Tudo demais é veneno Eu estou sofrendo demais Aceito tudo pra te ter Só não me deixa Só não me esqueça Eu tenho medo de virar minha cabeça Tenho medo de virar minha cabeça Só não me deixa Só não me esqueça Eu tenho medo de virar minha cabeça Tenho medo de virar minha cabeça Não me deixa Não me deixa Não me deixa Não me deixa Viviane Souza Só que não É tempo pra você partir Só que não É hora pra você sumir Só que não Não aguento ficar sem você Tô sem rumo, sem você perder Tudo demais é veneno Eu estou sofrendo demais Aceito tudo pra te ter Só não me esqueça Só não me esqueça Eu tenho medo de virar minha cabeça Tenho medo de virar minha cabeça Eu tenho medo de virar minha cabeça Tenho medo de virar minha cabeça Não me deixa Não me deixar Não me deixa Não me deixa Não me deixa A CIDADE NO BRASIL